Ontem fui com o grupo Hiking Lovers de Portugal, do Porto especificamente, ao Vale das Buracas, um lugar muito lindo, vale a pena conhecer se você estiver em Portugal, mas eu não contava com o calor que fez. Nós caminhamos 13 quilômetros por uma região que é bem árida, bem seca, e aconteceram algumas coisas que eu não previa. Eu fui corredora mais cedo, há 10, 20 anos atrás, corria bastante, participava de competições. Por conta de uma competição que eu participei, por conta de uma ação silvestre no Brasil, que é uma corrida enorme que acontece no dia 31 de dezembro, eu conheci o editor da revista Contra Relógio, que é a maior revista de maratonas no Brasil, e desde então, há 12 anos, eu escrevo todos os meses sobre nutrição para essa revista. Depois de muitos anos, eu parei de correr, fui fazer doutorado, pós-doutorado, mas ainda escrevo para a revista. Mas aconteceu uma coisa muito estranha, nunca tinha acontecido comigo antes, que depois dessa caminhada de 13 quilômetros, foi uma caminhada bem longa, um grupo bem grande, então demoramos bastante nessa caminhada, meus dedos ficaram super inchados, isso nunca tinha acontecido comigo. Acho que é uma questão de veieira mesmo. Eu estava até conversando no final da caminhada com uma das integrantes do grupo, e ela falou, nossa, eu sou uma das mais velhas aqui. Ela tem 25 anos, 25 anos é a idade da minha filha, minha filha tem 24, na verdade. Mas, enfim, mas um grupo excelente, um grupo maravilhoso de pessoas muito divertidas, muito legais, os organizadores do grupo são incríveis. Mas em relação a inchaço nas mãos, o que acontece? Muitas pessoas falam que caminham, correm e tem inchaço nas mãos. Então, o nosso coração é uma bomba, e ele bombeia o sangue, que se espalha por todas as partes do corpo. Então, para as pernas, para o cérebro, para os braços, para as mãos. Mas não temos um coração, por exemplo, nos pés. O que traz o sangue de volta para o coração são os músculos das pernas. Então, as panturrilhas, que aqui em Portugal chamam de gêmeos. Então, os gêmeos vão, que são fortes, músculos fortes, vão ajudar esse sangue a voltar para o coração. E nas mãos, nos braços, também temos músculos menos fortes do que as panturrilhas, mas também temos músculos que vão estar auxiliando esse retorno venoso. Então, quando as mãos incham, podem ter vários motivos. Uma dificuldade na circulação, um consumo excessivo de água, o que é, inclusive, um risco durante provas longas, maratonas, triatlons. Nós temos casos famosos de atletas olímpicos, de atletas de Ironman, que tiveram hiponatremia, ou seja, uma queda muito grande da quantidade de sódio na circulação sanguínea. O sódio é um mineral importante para a manutenção da volemia, para a manutenção da quantidade, do volume de sangue. E quando suamos, perdemos sódio. Se só estamos ingerindo água, não estamos repondo esse sódio. Então, o sódio cai demais e começam a aparecer sintomas, como tontura, cansaço, tremores. E é uma condição que pode ser potencialmente fatal a hiponatremia. Mas, no caso do inchaço nas mãos, então, existem algumas estratégias para reduzir isso aí. Algumas pessoas andam com o cajado. Então, essa postura, o fato do braço estar cerca de 90 graus em relação ao tronco, diminui esse inchaço nas mãos. Quem não usa o cajado pode segurar as alças da mochila. Então, é uma outra estratégia. Colocar as mãos para cima, abrir e fechar as mãos. Se tiver de anel, tirar o anel. Se andar com o relógio, folgar a pulseira do relógio. Algumas mulheres que prendem, costumam prender o cabelo, frequentemente usam o elástico no pulso. Então, evitar de colocar o elástico do cabelo no punho para não dificultar esse retorno venoso também. E evitar tomar muita água pura. Então, se você tem inchaço nas mãos, se você sua muito, se você vai praticar uma atividade física longa de mais de uma hora, e ontem andamos várias horas no sol suando, use, leve também um isotônico, uma bebida que tenha um pouco de sódio, ou alimentos com sódio. Então, ontem, claro, levamos sanduíche, pão com queijo. Então, estávamos consumindo um pouco de sódio. Mas para evitar hiponatremia, o consumo de sódio é bem importante. O consumo de uma pessoa, durante o dia, deve ser cerca de 2 mil miligramas, 2 gramas de sódio. Principalmente quem consome muito alimento industrializado, muita carne processada, acaba consumindo bem mais sódio do que isso. E consumir muito sódio não é interessante, porque aumenta a pressão arterial. Mas para o atleta que está suando muito, está perdendo muito sódio, ele pode realmente precisar de uma quantidade maior. Hoje existem, inclusive, suplementos de sódio para quem tem interesse, ou para quem sua muito, ou para quem é triatleta, para quem é corredor de longa distância, para quem faz esportes, em que a duração é muito longa, principalmente em ambientes muito quentes, muito secos. E se nada disso funcionar, chegar em casa, colocar as mãos no gelo, ou então deitar no chão com as pernas para cima, tudo isso facilita o retorno venoso. Agora, se nada estiver funcionando, é importante ir a um cardiologista ver porque é que a pessoa está realmente com essa má circulação. Tá bom? Então, essas foram as dicas de hoje. Espero que tenham sido úteis, principalmente para quem tem esse inchaço, sente esse inchaço, seja nas mãos, seja nos pés.